Entra Entra E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entra E me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Foi vou ver eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não senti o amor por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Deixa eu voltar Entra Entra Fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra E me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Foi besteira eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não senti o amor por ela Foi crise de paixão Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer perdoar Eu não senti amor por ela E retorno a dizer Eu nunca te troquei por ela Eu nunca te amo Eu nunca te amo Eu nunca te amo Eu nunca te amo